2021 marcou a volta aos cinemas e vários filmes que tinham sido adiados lá em 2020 finalmente estrearam. Aqui a gente vai selecionar 5 dos melhores filmes de 2021. Uma das sagas de ficção científica mais influentes da história finalmente ganhou uma adaptação de respeito. É bem verdade que Duna é um pouco lento e termina ali no auge, mas a continuação já está confirmada e eu espero ver muito Arrakis e Zendaya nos próximos anos. O primeiro super-herói asiático do MCU finalmente chegou em Shang-Chi com excelentes sequências de luta e um final cheio de CGI, mas olha, épico. E o melhor de tudo é que a cena pós-crédito já coloca o personagem junto com outros amados do MCU. Pode esperar que vai ter muito Shang-Chi ainda. O último filme de Daniel Craig no papel do agente James Bond chegou de forma grandiosa e super emotiva. É bem verdade que o filme não figura ali entre os melhores da saga, porém é uma despedida cheia de estilo. James Gunn chegou a DC Comics para entregar um dos melhores filmes de heróis do ano. Com seu humor tradicional, excelente sequência de ação e personagens cativantes. Se você ficou com receio de ver por causa do primeiro Esquadrão Suicida, pode ir sem medo. Finalmente o filme mais esperado de 2021 chegou. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa acabou de estrear, então eu não vou ficar entrando em trama, obviamente, eu não quero dar spoilers. Mas eu tô bem satisfeito e eu quero saber de vocês nos comentários. Teve tudo o que você queria? Mas e aí, seu filme favorito ficou faltando aqui da minha lista? Conta pra mim nos comentários. E pra mais sobre filmes, séries, games e animes, é só continuar com a gente aqui no Gênio Brasil. Boas festas e até 2022!